Tu que tem esse abraço casa Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Ah, é a sorte de levar a hora pra passear